A área importante do Corinthians, ainda o Léo, cruzamento na área, Gabriel pode gritar! Gol! Do Corinthians! Gabriel Vasconcelos, na marca de 35 minutos do primeiro tempo, tá aí a jogada bem tramada pelo lado direito O cruzamento do Léo Príncipe e o arremate do artilheiro do Corinthians na competição, abrindo o marcador para o Timão O Príncipe, passa no meio, achou legal o Gustavo, tentou cruzamento na área e a arbitragem marca a pênalti Penalidade máxima favorecendo o Corinthians, bola bateu no braço ali do Lucas Veríssimo, que recebe o cartão amarelo Aí o Lucas conversando com o árbitro, tá aí mais uma vez o lance, olha só A jogada na direita com o Léo Príncipe, o Gustavo domina, tenta o cruzamento ali Aliás, foi um chute a meia altura, a bola bate no braço ali do Lucas Veríssimo Na cobrança o Marciel, pode ampliar para o Corinthians o camisa 8 Autorizado, Marciel contra João Vitor João Vitor faz uma pressão ali, partiu Marciel para a bola, pode gritar! Gol! Gol do Corinthians! Marciel, camisa 8 O camisa 2 do Corinthians Joga curto ali com o Tocantins Virada de jogo na esquerda com o Gustavo Arriscou de fora, pode gritar! Gol! Gol do Corinthians! Gustavo Vieira e o golaço do Gustavo Vieira Quando eram jogados 15 minutos da segunda etapa Ampliu o timão No lindo arremate de longa distância do camisa 7 do Corinthians O Vieira, passou pedindo o bolo do Carlinhos Recebeu o Carlinhos No mano a mano para cima do Lucas Veríssimo Aí do Carlinhos, puxou para a canhota, pode gritar! Gol! Gol do Corinthians! Carlinhos, camisa 17 Um belíssimo gol do Carlinhos, hein? Recebeu a bola Teve personalidade Encarou a marcação do Lucas Veríssimo E marcou um belo gol Jogadores do Santos O Peixe vem para o ataque E vai ter cobrança lá pelo lado esquerdo É perigo na área Cruzamento no meio Subiu de cabeça Desarmou Na sequência O Gabriel Vasconcelos reclamou De uma suposta falta O Matheus Oliveira sai jogando Com uma autoridade pelo lado esquerdo Mas aí faz isso aí na hora do passe Deu de graça para o Marcial Está na cara do gol Vai fazer Tocantins Gol! Do Corinthians! Tocantins! Na roubada de bola O Marcial deu assistência Enfiou um belo passe Pelo centro da defesa do Santos O atacante do Corinthians Saiu na cara do John E só teve o trabalho de deslocar Empatando o jogo na arena Corinthians aos 14 minutos Nesse segundo tempo O Corinthians empata na arena Santos 1 Corinthians 1 Agora Mais perto do título Sub-20 A torcida faz festa Você acompanha com a gente aqui Santos vem para o ataque Com o Matheus Oliveira Faz jogada bonita Pelo lado esquerdo do campo Cruzamento na direção Do Natan Está livre Vai fazer jogada ali Do técnico do Corinthians A virada agora Na direção do Matheus Oliveira Ele já domina Atirando o primeiro Chega na linha de fundo Cruzamento na área Na direção do Rafael Olha ele limpou Primeiro vai fazer o gol Jogador do Corinthians Devolve para o San Na linha de fundo Ele olha para a área Espera o cruzamento No primeiro pau Está dominando Na área Gabriel Vasconcelos Bateu E vai fazer o gol Gol do Corinthians Marcial Marcial Na jogada pelo lado esquerdo Do campo O San Que entrou na etapa final Cruzou O Gabriel Vasconcelos Dominou dentro da área Girou Finalizou O goleiro John Fez a defesa Mais um rebote E o Marcial Estava lá para conferir E a galera solta o grito É campeão A torcida do Corinthians Faz a festa aos 43 do segundo tempo E o árbitro Finaliza o jogo Corinthians 2 Santos 3 O Corinthians É campeão Paulista Sub-20 Jogadores se ajoelham Se abraçam Comemoram muito Esse título E a torcida Canto hino do Corinthians Aqui na arena O palco já vai começar A ser montado Onde vai ser feita a festa Do título do Corinthians